Bem vindos ao canal Gui Cardoso Barista, no vídeo de hoje a gente vai pôr o pé na estrada estamos em Águas da Prata interior de São Paulo e a gente está a caminho de Poços de Caldas Minas Gerais vou mostrar um pouquinho da paisagem para vocês, vamos falar um pouquinho da cidade, da história da cidade da região, dos pontos turísticos e lógico a gente vai lá em busca de um cafezinho especial o café com selo vulcânico, ah, você conhece o café com selo vulcânico? se você não conhece, não sai daí não, vamos pôr o pé na estrada, o pão vivo sem parar verdinho lá, voltando de posse uma vez, eu passei sem parar, sem ter um aparelhinho, fui embora aqui nossa, dispara um sino aqui e pá, 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 grita tudo, aí você já encosta o carro e o cara vem cobrar aqui então se você nunca passando sem parar, sem ter um aparelhinho sem parar, é isso que acontece aí você tem que parar lá na frente, lá e todo mundo fica olhando, nossa, que vergonha estamos aqui no mercado municipal e aqui no mercado municipal de Poços de Caldas tem muito café top dá uma olhada aí, tem café especial, tem café gourmet, tem o café que a gente estava procurando com selo vulcânico eu vou comprar um aqui e depois eu mostro pra vocês e esse aqui é o Palace Hotel, já se hospedou aqui Getúlio Vargas, Carmen Miranda, Olavo Bilac, Juscelino Kubitschek é muita história aqui é o Palace Hotel volta do Palace Hotel tem várias lojinhas de artesanato lojinhas de confecção muito bacana agora vamos dar uma volta aqui na praça e falar um pouco sobre esse selo de café vulcânico a região aqui se trata de uma caldeira de vulcão que foi extinto há 80 milhões de anos e o terroir é bem similar um solo diferenciado são florestas tropicais do tipo Mata Atlântica altitude média é de acima de mil metros e uma temperatura de 17 e 20 graus uma temperatura muito boa pra você estar cultivando o seu café especial ok? são 12 municípios que participam dessa região de cafés vulcânicos eu vou colocar pra vocês aí um mapinha pra vocês estarem sabendo aí quais são as cidades, os municípios aí que podem te oferecer esse cafézão top e agora vamos dar uma olhada nesse mapa e depois ver os pontos turísticos aqui de Poços de Caldas aí galera agora eu vou mostrar pra vocês o que que a gente encontrou no mercadão aqui em Poços de Caldas esse café Lousano Expresso foi a nossa escolha aqui pra estar trazendo pra vocês, pra mostrar pra vocês um café com um selo vulcânico, de café vulcânico olha que bacana esse selinho tá vendo que tem um número de registro aqui vem com essa etiquetinha que mostra aqui fala sobre a história desse cafezão e aqui atrás tem o QR Code se você colocar o QR Code você vai saber muito mais a respeito desse cafezão aqui vamos dar uma olhada aqui atrás é um café 100% arábica, lógico, um café especial 83 pontos o processo é cereja despulpado, torra média notas aromáticas de avelã e nozes um café bem bacana depois a gente vai mostrar pra vocês aí no vídeo fazendo esse cafezão aqui como é que ele vai ficar, qual a diferença desse café vulcânico pra um café que não é dessa região vulcânica qual a referência, o que muda desse solo vulcânico tá, então você não sai daí, acompanha aí o canal e vou mostrar pra vocês também uma surpresinha que a gente teve a gente saiu do mercadão e acabou passando no shopping pra almoçar e a gente encontrou lá no mercado olha que bacana, vou pegar pra vocês verem aqui e a gente encontrou o café Orfeu de um quilo em grãos esse é o intenso, a gente já mostrou o clássico aqui no canal um café muito premiado e a grande surpresa foi que olha o preço que a gente pagou nesse cafezão R$ 48,99 esse café aqui no site da Orfeu tá quase R$ 90,00 o quilo depois eu vou mostrar pra vocês também o vídeo desse cafezão aqui a gente já mostra do Lozano, degustação pra gente ver qual a diferença desse café com o selo vulcânico e aí a gente já mostra também esse Orfeu intenso aí pra você tá conhecendo e podendo tá comprar esse cafezão aí se você gostou desse vídeo aqui se você conheceu um pouco mais de Poços de Caldas se você ficou com vontade de vir aqui vem aqui que tem café muito bom aqui em Poços de Caldas e tem esses diversos pontos turísticos não deu pra gente ir em todos mas você viu que tem muita coisa boa ali então deixa o likezão aí no vídeo e se inscreve aqui pra você tá recebendo muito mais vídeos como esse com café especial, métodos de preparo, cafeteira a gente desmonta, monta a cafeteira e tudo sobre café aqui até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!